Música 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 Oi galerinha, seja bem-vindo ao meu canal Davi Maçãzinha, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal, tem 5 segundos para deixar o like e se inscrever no canal 5, 4, 3, 2, 1, se inscrever, hoje eu vou mostrar minha pista que eu ganhei do Natal, faz muito tempo gente, faz muito tempo, ela já está quase se despedaçando aqui, tudo, tudo, sabe né como é que é, as coisas que já são antigas, já estão quase se despedaçando, quebrando né, então hoje eu vou mostrar minha pista é isso aí Davi, tu vai brincar? com ela ela está novinha né Davi? aham está nada, mostra para o pessoal olha aqui, primeiro andar, segundo andar, está aqui o galerinho, terceiro andar olha esse carrão aqui ó olha, está saindo para a costrua oi galerinha, está aqui ó ah, subiu, está no terceiro andar olha aqui esse carrão hein carrão bonito né galera outro carrão um só faltava um vindo para cá esse está vindo andando curva né pai esse está vindo para a pista né pai vem vem não tem ninguém no segundo andar só tem no terceiro olha tem um monte de pessoa ai, um boneco na casa está lindo galera deixa a gente entrar olha aqui o gasolina gasolina, faixa de pedestre aqui olha para as pessoas andarem depois eu vou pegar um bonequinho para andar aqui né pai né aham daí vai vir uma senhorinha um super herói um cumpelão daí o carro espera o batman está aqui aqui no elevador né pai o batman não sei é é ele está aqui dentro ah está no carro do batman é ele está esperando o coringa e daí ele pega ele e sai do carro olha o coringa é desse carro aqui ó esse carro é de caveira olha tem uma ambulância aqui olha uma ambulância olha essa caminhonete aqui ó esperando a porta abrir não sei se vocês conseguem ver vocês conseguem ver a galerinha consegue ver pai? uhum consegue tem um aqui ó não vi tem um aqui só tem esse carro sim só tem esse carro tem quantos carros na pista da V? um dois um três quatro cinco seis sete oito nove dez tem dez carro cinco mais cinco dá dez né pai? é isso aí exato e quatro mais quatro dá oito e três mais três dá seis e dois mais dois dá quatro é é tá certo e três mais três dá seis quatro mais quatro dá oito cinco mais cinco dá dez é então esse é o ó bora lá bora 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 Eu vou pegar a máquina de bateria Voila Vamos fazer a máquina de bateria Posso prontas para um coletivo Aqui Aqui. 2. 1. 1. 1. 1. Vai, né? A gente vai. Aí ele está indo ao onde? Bom, se está. Ok? Vai, está. Um. Vem aqui, a galera está vendo aqui? Galera, você vê? Vem, vem vc, vc, vc. Vc? Vc? Vc, 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 vc. Ele é muito legal, mas ele é muito legal. O que você quer? Não, não sabe? Não, não sabe? O que é isso? 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 O que é isso?